Muito bom dia, meu querido irmão e minha amada irmã. A paz do Senhor. Eu sou Vanessa Santos e hoje nós vamos orar com fé para que o poder de Deus nos fortaleça de todas as investidas do mal e de tudo que nos afasta da Tua presença. Deus vai estar na nossa frente, abrindo todas as portas e retirando todos os impedimentos que estiverem no nosso caminho. E Ele já ordenou que todo o mal parta agora em retirada da nossa vida. Então fica comigo até o final para receber as suas bênçãos. E já coloque aqui nos comentários todos os seus pedidos para Deus. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para nos ajudar a levar a Palavra de Deus para mais pessoas. Senhor, abençoa minha vida e traga minha vitória em nome de Jesus. Hoje é sexta-feira, dia 2 de julho de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Sua divina presença para aclamar pela bênção urgente deste irmão e desta irmã que me acompanha agora em oração. Pai querido, eu não sei qual a sua necessidade, a causa da sua dor e do seu sofrimento, mas eu sei que a Tua mão é poderosa para mudar qualquer coisa em sua vida e transformar a sua história. Oh, Pai amado, visita-la agora, Senhor, e traga a Sua benção tão desejada. Pois eu sei que o Senhor é o Deus de poder, o Deus de promessas. Então entra logo, meu Pai, com a Tua providência e traga a solução para todos os seus problemas. Coloca um fim neste sofrimento, meu Pai. Acaba com esta solidão, alivia suas dores e traga a cura para todas as suas enfermidades. Recupera os seus sonhos, meu Pai, e traga a libertação de todas as amarras que te prendem ao sofrimento. Manda embora esta dor, meu Deus, e leva embora esta doença. Derrama o Teu bálsamo curador e traga o alívio das suas feridas e recupera a sua saúde. Faz o Teu milagre, meu Deus. Entra com o Teu poder na Sua causa e devolve a Sua alegria de viver. Ordena o livramento de todos os vícios. Acaba com a sua insônia e tira toda a depressão e ansiedade da alma. Muda a Tua situação financeira, meu Pai, e traga o emprego. Aumenta a sua renda e traga a solução urgente. Entra com a Tua provisão, meu Deus, e derrama a Tua abundância na Sua mesa. Enche os Teus celeiros com a Tua fatura. Transborda o Teu cálice, derrama a Tua prosperidade. E abastece a Sua casa com tudo o que precisa. Porque o Senhor é o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu peço a Ti, que abençoe este irmão e esta irmã que está escutando esta oração. Abençoa quem está em casa, meu Deus. E abençoa todos que saíram para trabalhar. Abençoa agora, Senhor, quem está ouvindo esta oração no ônibus, no metrô, no trem e no carro. E está prestando atenção para ser abençoado. Concede-me, meu Pai, uma benção poderosa para todos que estão desempregados. Abra as portas de um emprego, assina sua carteira de trabalho. Concede uma renda que traga o sustento para suas famílias. E a provisão para todas as suas necessidades. Porque o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ponges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos, no Salmo 4, versículo 1, e diz assim. Pai amado, em nome de Jesus, responde ao nosso clamor. Faz a Tua justiça nas nossas vidas e traga o alívio para a nossa angústia. Tem misericórdia, Senhor, das nossas dores e ouve a nossa humilde oração. Pois somos pecadores, meu Pai, mas estamos aqui para Te pedir perdão. Perdão dos nossos pecados, perdão das nossas fraquezas, dos nossos erros e defeitos, daquilo que não conseguimos fazer e também do que poderíamos ter feito e não fizemos. Perdão, Senhor, por pecar contra Ti, quando nos esquecemos do sacrifício do Seu Filho Jesus em nos salvar e tentamos viver a vida sem a Sua presença. Ajuda-nos, Pai querido, pois precisamos de Ti e confiamos nas Suas mãos para mudar as nossas vidas e no Teu poder para nos salvar. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará-te. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio no Altíssimo, fizeste a Tua habitação. Nenhum mal Te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. E eles te sustentarão nas Suas mãos, para que não propesses com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o Filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. O loei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que escute a nossa oração e que ouça o nosso clamor. Precisamos de Ti, Pai querido. Então venha com a Tua provisão urgente e nos traga a solução imediata para o nosso sofrimento. Livra-nos, Senhor, deste vale de ossos secos e nos tira desse deserto sem fim. Arranca-nos desse poço profundo e nos levanta do chão, pois precisamos da Tua ajuda para nos erguer. Envie o Teu Espírito Santo de poder, meu Pai, para que possamos receber a Tua graça sobre nós. Colocamos, meu Pai, as nossas vidas em Tuas mãos e Te pedimos que tome o controle de tudo para que a Tua vontade se cumpra em nós. Somos gratos por Ti, meu Pai, e por isso Te louvamos e Te glorificamos eternamente. Que a Tua luz brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Senhor. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.